aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.000, de 2022, primeiro turno, altera a lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. O recolhimento da taxa de fiscalização judiciária, a compensação dos atos sujeitos à gratuidade, estabelecida em lei federal e das outras providências. De autoria do Tribunal de Justiça, em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1. Avoquei a relatoria e está em discussão o projeto. Como não há discussão, é em discussão o projeto. Vou ler todas. Chegou à presidência, proposta de emenda nº 1, ao projeto de lei 4.000, de 2022. Suprima-se o artigo 3º do projeto, renumerando o seguinte, de autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda nº 2, ao projeto de lei 4.000, de 2022. Suprima-se o artigo 19 do substitutivo de autoria do deputado doutor Jean Freire. Proposta de emenda nº 3, ao projeto de lei 4.000, de 2022. Acrescente-se onde convier. Artigo fica acrescentado os seguintes incisos 4 e 5 do artigo 21, da lei nº 15.424, de 2004. Artigo 21, inciso 4, pelos atos relacionados com aquisição ou financiamento com recursos advindos da Companhia de Habilitação de Minas Gerais, Coab. Inciso 5, pelo procedimento para alteração do pronome de gênero de pessoa transgênero no registro civil das pessoas naturais. De autoria do deputado doutor Jean Freire, da deputada Bela Gonçalves. Proposta de emenda nº 4, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022. Suprima-se o artigo 17 do substitutivo nº 1, renumerando os demais. Suprima-se o artigo 17 do substitutivo nº 1, renumerando os demais. De autoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de emenda nº 5, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022. Desse a seguinte redação, os incisos 8º e 9º. do artigo 4º, substitutivo nº 1, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022. Da nova redação, o artigo 10 da lei nº 15.424, de 2004. Artigo 4º, incisos 8º. O registro de documento no ofício de títulos e documentos que verse sobre transferência de posse, far-se-á, tendo por base o valor da posse efetivamente cedida, ainda que a área ou a benfeitoria cedida esteja incluída em outra maior. Inciso 9º. O registro de instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel no ofício de títulos e documentos para fins de prova da obrigação convencional, far-se-á, tendo por base o valor avançado pelas partes do documento, nos termos dos incisos 1 e 2 deste parágrafo, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Proposta de emenda nº 6, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022. Suprima-se o parágrafo 5º do artigo 1º, do substitutivo nº 1, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022, que acrescenta os parágrafos 4º e 5º ao artigo 22 da lei nº 15.424, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Proposta de emenda nº 7, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022. Deste a seguinte redação, ao parágrafo 2º do artigo 3º do substitutivo nº 1, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 6º da lei nº 15.424, de 2004. Artigo 3º, parágrafo 2º. O oficial de registro das pessoas naturais receberá do usuário os remolumentos relativos aos atos praticados pelo juiz de paz, obrigando-se a repassar a eixo a importância correspondente no dia da prática do ato, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Proposta de emenda nº 8, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022. Suprima-se o parágrafo 1 do artigo 6º, do substitutivo nº 1, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022, que acrescenta o artigo 10b, à lei nº 15.424, de 2004, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Proposta de emenda nº 9, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022. Suprima-se o artigo 19, do substitutivo nº 1, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022, que dá nova redação ao parágrafo 1 do artigo 19, da lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Proposta de emenda nº 10, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022, desse a seguinte redação ao capto do artigo 16, do substitutivo nº 1, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022, que dá nova redação ao capto e ao parágrafo 3º do artigo 28, da lei nº 15.424, de 2004. Artigo 16, o parágrafo 3º do artigo 28, da lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Proposta de emenda nº 11, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022. Suprima-se o artigo 17, do substitutivo nº 1, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022, que dá nova redação, inciso 1, do artigo 49-A, da lei nº 15.424, de 2004, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Proposta de emenda nº 12, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022, desse a seguinte redação ao artigo 1º do substitutivo nº 1. Artigo 1º, ficam acrescentados ao artigo 2º, da lei nº 15.424, de 2004, os seguintes parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º. Parágrafo 4º, fica criada a renda mínima de vinda do excedente do teto remuneratório constitucional destinada exclusivamente ao registro civil das pessoas naturais, sendo essa diversa da complementação prevista no artigo 34 desta lei. Parágrafo 5º, o interino ou interventor designado para responder pelo serviço notarial e de registro terá retirada limitada a 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, devendo o excedente ao teto remuneratório ser recolhido ao fundo Recomp-MG-Recivil para pagamento de renda mínima do registro civil das pessoas naturais, conforme o parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 6º, o valor da renda mínima do interino que exerce a titularidade da serventia de registro civil das pessoas naturais não poderá ser enfiado a 50% da renda mínima do delegatário. Parágrafo 7º, o valor desta renda mínima poderá ser majorado ou reduzido para manter o equilíbrio financeiro do fundo responsável pelo seu pagamento. de autoria do deputado Lucas Lasmar. Está em discussão o projeto com as emendas. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Cristiano Silveira. Presidente, nobres colegas, eu queria, presidente, trazer aqui algumas questões para a consideração da presidência e também dos nobres parlamentares. Esse projeto é um projeto de autoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa, pelo menos durante todo o período que eu estou aqui, estou iniciando o terceiro mandato, ela sempre primou pela independência dos poderes, pela autonomia dos poderes e pela relação institucional preservada. A matéria de autoria do tribunal, do qual o próprio tribunal me parece que pediu o seu desarquivamento, no decorrer do processo, me parece que ela foi significativamente alterada, com mais de 20 artigos novos sendo incluídos na proposta que havia sido encaminhada pelo próprio tribunal. Eu entendo, presidente, que na lógica da preservação da harmonia entre os poderes, da tradição histórica da Assembleia Legislativa, no respeito à autonomia dos entes, das instituições, como no caso o próprio Tribunal de Justiça, da relação que se estabelece de maneira harmoniosa entre o presidente Tadeu Martins Leite e o presidente do Tribunal de Justiça e toda a direção daquele tribunal, que seria prudente e adequado dessa comissão que o autor fosse ouvido. Eu proponho aqui, trago um requerimento para análise dos membros do presidente para que o projeto de lei 4.000 de 2022, de autoria do Tribunal de Justiça, seja baixado em diligência ao autor, que é o tribunal, para que ele se pronuncie a respeito das alterações que o projeto sofreu. Eu acho que seria adequado em respeito a essa tradição que nós temos, dessa harmonia, dos respeitos às instituições, da autonomia, que o autor, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Poder Judiciário, fosse ouvido a respeito das alterações que foram propostas a esse projeto. Evidentemente, que, em uma circunstância de posição favorável daquela casa, nós teremos uma outra situação de debate, de tramitação da proposta. E também um cenário de que haja uma posição em contrário do Tribunal de Justiça que a casa pudesse reconsiderar o que está sendo proposto na matéria. E digo isso porque as alterações, elas não se deram nas comissões de mérito. Que poderíamos dizer, olha, nós estamos analisando a constitucionalidade, evidente, mas como elas já se dão e já se apresentam agora na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante, que esse componente fosse também observado nesse sentido. Então, da mesma forma, o requerimento que seja baixado em inteligência, entendo eu, ele é oportuno na questão da nossa preocupação na preservação das nossas relações e, sobretudo, da autonomia da prerrogativa do Tribunal de Justiça como autor da matéria. Esse é o requerimento. Como estamos ainda em discussão, é importante fazer aqui também para deixar as questões muito claras, deputado Cristiano, esse projeto está na casa. há mais de três meses. Esse projeto, desde quando ele chegou, eu avoquei a relatoria, esse projeto entrou em discussão, todas as alterações que foram realizadas, todas, foram em estreita sintonia com o Tribunal de Justiça. Então, tudo isso que está sendo proposto, as emendas que foram apresentadas e que não estão em sintonia com o Tribunal de Justiça. o que nós apresentamos em termos do parecer que altera o projeto, inclusive, nós não admitimos aqui nenhum tipo de aumento de tarifa, emolumento, de taxas. Nós fizemos, aliás, ao contrário, nós estamos propondo aqui, e dentro dessa discussão foi aceita, a redução, a redução de percentual significativo na questão do registro de cédula rural, a redução significativa do percentual de apostilamento de curso superior, por exemplo, na questão do registro também, a redução significativa na questão das taxas de protesto no período da pandemia, tudo isso foi feito em sintonia. Eu não fui procurado por ninguém, por nenhum outro órgão, nem pelo registro civil, nesses três meses que o projeto está na Assembleia de Minas. Então, não é agora aqui na comissão, e mais, eu respeito e é legítimo que todos os interessados, todas as partes, o cidadão, de um modo geral, as associações representativas, tenham voz e participem. Mas nós temos limite para que isso aconteça. Os projetos não podem repousar aqui na Assembleia e ficar aqui adormecido por tempo indeterminado e indefinido. E mais, aqui é uma porta de entrada, onde, inclusive, isso que foi feito aqui na Comissão de Constituição e Justiça, não é nem o adequado que seja feito. Nós fizemos, porque, como o projeto original era carregado de aumento de taxas, de aumento de emolumento, nós não admitimos que isso fosse para frente, e estabelecemos aqui um diálogo profundo nesse sentido. Mas esse projeto vai para a Comissão de Administração Pública, onde poderá sofrer alterações de mérito, ser aperfeiçoado. As emendas que são apresentadas aqui podem e cabem muito bem que lá na Comissão de Administração sejam apresentadas. Então, nesse sentido, vamos colocar em votação o requerimento apresentado. Os deputados que o aprovam... Presidente, pela ordem. Estou em votação do requerimento. Será muito breve. Não estou aqui para obstruir o processo. Pela ordem, deputado Cristiano. É para colaborar com o processo. Esse projeto vai passar agora, depois, na Comissão de Fiscalização Financeira. Então, uma série de questões não será objeto da próxima comissão. O princípio, V. Exª, como um bom advogado que é, sabe que o princípio do serviço público é o princípio da formalidade. Havendo, então, uma posição favorável do tribunal, seria importante que ela estivesse apensada em todo esse processo na forma de uma resposta formal da diligência. Acho que seria adequado nesse sentido. Não entrei na discussão sobre os aspectos do projeto. Perfeito. Entendo que essas questões, aí sim elas competem o aspecto do mérito, que vão ser tratadas. Entendo que o prazo que a V. Exª traz, que o projeto está tramitando, pode parecer, em alguma circunstância, a bom prazo, há uma questão da relatividade aqui. Alguns projetos estão aqui na comissão há muitos anos, ainda não foram tratados, outros projetos já com alguma celeridade, mas, enfim, não vou entrar no mérito. Entendo que, à luz da melhor condução do processo, do princípio da formalidade, do registro do posicionamento daquele órgão sobre a sua posição, do qual trará tranquilidade aos parlamentares na hora de votar a matéria, que seria pertinente que fosse baixada a inteligência. É apenas reforçar essa questão, não vou me alongar apenas para que fosse considerada essa questão. Perfeitamente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os que rejeitam se manifestem. O requerimento está rejeitado. Está em votação o parecer já com as alterações promovidas pelo relator, fazendo consignar que a opinião do relator em relação às emendas apresentadas é opinião contrária a todas as emendas que foram apresentadas. Está em votação o parecer, salvo emendas. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado, salvo emendas, registrando o voto contrário do deputado Cristiano de Silveira. Está em votação as emendas apresentadas com a opinião contrária do relator. Os deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. Os que as rejeitam se manifestem. Estão rejeitadas as emendas que foram apresentadas. Projeto de Lei nº 876-2023, primeiro turno. Autoriza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais a alienar os imóveis que especificam. Autoria do governador Romeu Zema. Situação. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela judicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Vista para o deputado Lucas Lasmar. É de minha relatoria. Está em discussão o projeto. Chega à presidência propostas de emendas que foram apresentadas. Proposta de emenda nº 2 ao projeto de lei nº 876-2023. Acrescente-se onde convier. O Estado de Minas Gerais concederá desconto no percentual de 80% a todos os contribuintes que tiveram os seus veículos apreendidos em razão de imposto atrasado ou qualquer outro motivo que tenha impedido a sua circulação. Parágrafo 1º. O desconto estabelecido no capo será incidente sobre as multas e diárias dos pátios. Parágrafo 2º. O órgão de trânsito estadual deverá baixar o registro após cinco anos da ocorrência de furto ou roubo do veículo. Os dados respectivos proprietários daquele bem. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Proposta de emenda nº 3 ao projeto de lei nº 876-2023. Acrescente-se ao artigo 5º o seguinte parágrafo 2º, transformando seu parágrafo único em parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Alienação dos imóveis especificados nesta lei devem ser objeto de consulta à administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, acerca do interesse ou possibilidade de utilização dos imóveis para a materialidade ou fomento de suas respectivas políticas públicas. De autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda nº 1 ao projeto de lei nº 876-2023. Acrescente-se onde convier. Em caso de alienação, a desocupação do imóvel por parte da Juseng e entrega ao novo proprietário se dará em até 180 dias após o pagamento. De autoria do deputado Sargento Rodrigues. Está em discussão... Presidente, só para esclarecimento, a emenda do deputado Lucas, qual foi? Desculpe. A emenda do deputado Lucas é a emenda nº 3. Para acrescentar... Quer que eu faça a leitura? O parágrafo 2º. Acrescente-se ao artigo 5º o seguinte parágrafo 2º, transformando seu parágrafo único em parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Alienação dos imóveis especificados nesta lei devem ser objeto de consulta à administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional acerca do interesse ou possibilidade de utilização dos imóveis para materialidade ou fomento de suas respectivas políticas públicas. Ok. Ok? É claro. Encerra-se a discussão. Está em votação o projeto Salve Emendas. Lembrando que, fazendo registro, que o relator opina pela rejeição das propostas de emenda nº 1 e 3, uma vez que referem à autonomia patrimonial da Juseng, que é uma autarquia. Ademais, traz propostas, podem viabilizar as alienações pretendidas com a proposição, tornando-as excessivamente onerosas ou burocráticas. Opinamos pela rejeição da proposta de emenda nº 2, uma vez que não guarda pertinência com o projeto de lei em exame. Está em votação... Eu estou em votação. Não, já tudo já foi votado. Na próxima comissão, está em votação o parecer Salve Emendas. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os que rejeitam o parecer Salve Emendas se manifestem. Está aprovado o parecer Salve Emendas. Está em votação as emendas apresentadas com o parecer contrário do relator. Os deputados que aprovam as emendas permaneçam como se encontram. Os que as rejeitam se manifestem. Estão rejeitadas as emendas apresentadas. Agora suspende o último. Agora dá. Isso, eu sei. Suspendido. Vamos suspender a reunião para entendimento. Projeto de lei 876 de... Esse aqui já foi, não é? Projeto de lei 877-2023, primeiro turno. Altera a lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que altera a lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde dos Estados Unidos Gerais, cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade e dá outras providências. De autoria do governador Romeu Zema, situação em reunião anterior foi concedida vista do parecer pela judicidade, constitucionalidade e legalidade na forma de substitutivo nº 1 ao deputado Lucas Lasmar. De minha relatoria, chega a esta presidência requerimento para adiamento da discussão do PL 877-2023 de autoria do deputado Charles Santos. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os que o rejeitam se manifestem. O requerimento está aprovado. Está adiado à discussão do PL 877-2023. Projeto de Lei nº 878-2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a prestar contra garantia à União em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., junto à New Develop Bank. De autoria do governador Romeu Zema, em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1, a deputada Lohana. De minha relatoria, chega a esta presidência requerimento solicitando o adiamento da discussão do PL 878-2023 de autoria do deputado Charles Santos. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os que o rejeitam se manifestem. O requerimento está aprovado, está adiada à discussão do PL 878-2023. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto